Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff assistiu nesta quinta-feira a posse do novo presidente do Paraguai, Horácio Cartes. A cerimônia de posse foi no Jardim do Palácio de Lopes, sede do governo paraguaio em Assunção. Além da presidenta Dilma Rousseff, também assistiram à posse os presidentes do Chile, Peru, Taiwan, Uruguai e Argentina. O novo presidente do Paraguai, Horácio Cartes, fez o juramento à Constituição e recebeu o bastão de comando do país. No primeiro discurso como chefe de Estado, Cartes defendeu o combate à pobreza e à geração de empregos. Ele foi eleito em abril para comandar o país pelos próximos cinco anos. E o enviado especial à Assunção, Paulo La Sálvia, tem as últimas informações por telefone sobre a viagem da presidenta Dilma ao Paraguai. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Malu. Agora, Horácio Cartes já é mesmo o novo presidente do Paraguai. E os chefes de Estado, que estão aqui em Assunção, entre eles a presidenta Dilma Rousseff, ainda participaram de outras duas solenidades, além da posse. Receberam as chaves da cidade no Palácio de Lopes e na Catedral Metropolitana de Assunção. Acompanharam as comemorações dos 476 anos da capital do país. Neste momento, a presidenta Dilma Rousseff já está aqui no aeroporto Sílvio Petit Rossi para retornar ao Brasil. No Paraguai, Malu, não existe reeleição. Então, até 2018, Cartes vai ter o desafio de dinamizar a economia paraguaia, que movimentou no ano passado 41 bilhões e meio de dólares, e também recuperar a credibilidade diplomática na América do Sul, depois do impeachment do ex-presidente Fernando Lugo, em junho do ano passado, num processo que durou 48 horas. Mesmo a destituição estando prevista na Constituição paraguaia, os líderes sul-americanos consideraram que, na época, Lugo não teve tempo de se defender e estabeleceram sanções políticas ao Paraguai, como não participar das reuniões do Mercosul e da Unasul. As sanções foram retiradas, a partir de hoje, com a posse de Cartes à frente do governo paraguaio. No discurso de posse, Horácio Cartes afirmou que o Paraguai vai se reintegrar a todos os órgãos sul-americanos. Malu? Obrigada, Paulo. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.